E todos considerados, pois de todos esses amigos, tem dinheiro emprestado, não chegou o palco dura, assim fiz o meu dever, e sim que não vou pagar, mentir a verdade não quero saber, mentir a verdade não quero saber. Olha lá, Sira, a grande Zé Pá, não podias faltar-me, puxa Isabel, vai ver. Conheci uma menina, conheci uma menina, apaixonei-me num momento, apaixonei-me num momento, quis saber se ela era virgem, mas só depois do casamento, O dia em que nós casámos, desagiraria de ver, se ela virgem ou não, se eu tira a verdade não quero saber, se eu tira a verdade não quero saber. Vamos embora, que já fiz que a música foi insola, que é uma rosa toda minha. Vai! Puxa por ela por dentro. E o pá e o pás e a dente, consulta e oaci a dente, só por curiosidade. Búss... Só por curiosidade, jamais eu acredito, nem sei pura a verdade. Pergunto quem acha uma tona, quantos anos vou viver? Ela diz que até a alcovença, me diram a verdade, não quero saber Me diram a verdade, não quero saber Oh, puxa aí, isso Por essa mal que eu acho, o mal no meio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu namorei uma brinca, eu namorei uma brinca Com sentimento no fundo Com sentimento no fundo Era linda aquela mulher, namorava nem o mundo Ficou na vida dos gêmeos, foi tão grande o meu prazer Dispulso, pois quem é o meu, quem é a verdade, não quero saber E o meu, quem é a verdade, não quero saber Puxa aí, isso Este maluco vai ter a alcovença, não quero saber A mulher que eu amarei, a mulher que eu amarei Fui amante, fui marido Fui amante, fui marido No dia em que eu te escolhi Ela tinha me traído Lá vem embora de casa Puxa a mulher a correr Sou eu a brinca, me ama Me diram a verdade, não quero saber Me diram a verdade, não quero saber Vamos lá Olha ali o meio, que é que se dá essa cara mesmo Vamos mais uma bolinha Vamos lá Puxa-se Vai outra